Olá pessoal, tudo bem por aí? Aqui graças a Deus está tudo ótimo. Hoje eu trago mais um vídeo aqui pro canal, então já clica em gostei, se ainda não é inscrito se inscreva no canal e não esqueçam de me seguir lá no Instagram que é arroba Priscila Moleiro e bora lá pra mais um vídeo. Bom, estou aqui no Shopping Aricanduva e hoje eu vou fazer um tour de achadinhos aqui ó. Pela Le Biscuit, então bora lá. Bom gente, eu vou começar mostrando esse separador de gema, olha só, essa corzinha já me encantou, né? R$ 1,98, porque com certeza tem alguém aí como eu que não sabe separar. R$ 4,98, esse joguinho assim ó, de facas pra queijo, achei bem legal. Essa loja tem bastante coisinhas assim, gente, nums valores ó, bem acessível. Bico assim pra confeitaria, olha, rosinha, achei uma graça. Olha só esse molde pra pastel, R$ 4,98, também achei muito interessante. Fica um pastelzinho bem pequenininho, né? Mas não tem problema. Olha, R$ 4,98 também, esse fatiador de maçã, gente, eu nunca tinha visto. E confesso que não entendi muito bem ainda, mas quis mostrar. Gente, um achadinho e tanto é esse amassador de batata, olha isso, R$ 4,98. Tava muito em conta, e tinha o verde e o preto somente. Também as outras cores devem ter ido assim, igual água, né? E aí tem bastante coisinha assim de silicone por R$ 12,99. Olha só esses que legal, R$ 10,00, aí tem o cabinho assim de bambu, e ele é plástico, acho um plástico mais durinho, sabe? Achei uma graça também, só tinha preto. E agora chegamos no setor de descanso de panela. Olha só, gente, de bambu, e aí tem várias opções também. Achei esse uma gracinha. Olha só essa lata decorativa, gente, por R$ 9,98. Ah não, eu fiquei muito encantada. Uma graça, né? A gente pode guardar o que quiser, porque é nossa, né? Olha essa de love. Ah, gente, tá muito linda. Tem também bastante opções assim, ó, de garfo e colher. Kit assim com três, por R$ 4,98. É uma boa opção pra quem não quer comprar um conjunto completo, né? Porque, gente, às vezes some, né? Garfo, colher, paca. Agora, olha essa refresqueira. Gente, deixa aí nos comentários se vocês já tinham visto ou ficaram encantadas assim como eu. Olha isso, que legal. Dá pra levar até dentro da bolsa, né? E aí tem a vermelhinha também. Achei muito interessante, nunca tinha visto. R$ 40,00, olha, essa frigideira. E ela ainda é antiaderente, gente. Muito legal, né? E aí tem algumas cores. Gente, uma coisa que eu quero comprar também é essas forminhas assim pra picolé. Pra fazer assim com fruta, né? Pra pérola. É bem legal. Eu ainda não tenho. E tem bastante opções aí nessa loja. Ó, tem esse maiorzinho. Achei uma graça esses potinhos, ó. Eles são R$ 30,00. R$ 19,90 seria no cartão de lá da loja, tá? Olha, pra colocar temperinhos. Uma gracinha, né, gente? Amei. R$ 9,98, esse galheteiro, ó. Só tinha essa cor, só no preto. Mas tava super em conta. Achei bem legal também. R$ 7,99, ó. Essas garrafinhas assim. Olha que gracinha. Acho que tava bem na promoção, né, gente? Gente, olha só essas canequinhas assim. Elas são de plástico, mas eu também achei um super achadinho. Olha, quatro canequinhas por esse valor, né? R$ 4,98. Esse copo medidor também. Achei que tava na promoção. Peguei o rosinho ali pra mostrar pra vocês. O valor tá bem acessível também. R$ 6,98. Essas duas garrafinhas, olha que canudinho. Não tá um charme, gente? Olha só, R$ 40,00. 25 potinhos desse. E aí, são 25 potinhos, né? Cada um com o tamanho. Gente, pensa num plástico bom. Eu achei muito legal essa marca também. E aí, tem o branco e o vermelho. R$ 14,98. Cinco potes assim pra colocar mantimento. E aí, só tinha esse da tampinha branca com o nominho verde. Agora chegamos no setor, assim, de paninho. Olha isso, R$ 8,99. Aí vem três paninhos, assim, pra limpeza. Gente, é muito bom esses paninhos. R$ 6,98, olha, pra tirar pó. Eu recomendo porque eu já usei. R$ 4,99, olha, essa cestinha plástica. De coraçãozinho. Ai, gente, que gracinha, né? Dá pra guardar várias coisas aí dentro. R$ 6,99. Agora chegamos no setor de organizadores. E aí, tem várias opções. R$ 6,99 essa cesta. Olha isso! Eu simplesmente babei. Gente, que charme que tá essa cesta. Fala a verdade. Olha essa também, de coração. Pra fazer uma fruteirinha, um cantinho do café. Organizar temperinho. Fica a seu critério, né, gente? Mas que linda é. Essa também. Que gracinha. R$ 2,48. Olha essa, gente. Que achadinho. Ela é bem grandinha, viu? Por esse valor. R$ 3,98. É o que eu sempre digo. O organizador nunca é demais, né? Quis mostrar também esses ganchos. Olha, R$ 7,99. Como eu sempre digo. É aqueles ganchos que é adesivo. Então, não precisa de furadeira, de sujeira na casa. R$ 14,99. Tapetinho. Vou mostrar um pra vocês. Porque eu achei baratinho. E olha que gracinha, gente. Pra colocar na entrada. Na portinha do banheiro. Agora, olha esse rosa. Se não tá uma graça, gente. Olha essa prateleira. R$ 25,00. Olha só que interessante, gente. Aí eu só vi nessa corzinha. Muito legal, né? Olha essa também. Multiuso. Pra você colocar em qualquer cantinho. Mas eu achei legal a ideia deles. A Yuma é R$ 29,00. E a segunda sai por R$ 9,99. Agora, olha só. R$ 19,99. Se não tá a coisa mais graciosa. É bem grande, viu? Essa loja arrasa, gente. Olha esse espelho de R$ 9,98. Olha eu aí. Gente, que graça, né? Amei. Tem mais também. Olha isso. Que gracinha. Ai, gente. Eu amo espelho. R$ 19,98. Vários tipos de quadro. Todo mundo. Foro song. Tchau, tchau. E esse porta-retrato, que coisa mais linda, com esse brilho rosa, fiquei encantada, R$ 9,99, olha só que bonitinho, gente, ai que charme pra decorar algum cantinho, né? Vaso, olha, é aquele vaso de melamina, sabe? Que lindo pra colocar um arranjo de flor, ai gente, que graça, R$ 9,99, olha, esse menorzinho, imita bem, né, um vidro, de longe parece que é de vidro, mas é melamina. Ó, gente, olha só esse regador de R$ 7,99, que encanto, R$ 9,99, acho que é um vasinho, né, olha só essa cor, gente, fala a verdade, se não dá pra deixar os cantinhos da casa bem decoradinho e por um valor bem acessível, olha o vermelho, vasinho, ó, aí depois só comprar florzinha pra colocar. Tem também esses cachepó assim de cimento, gente, é tão pesado que olha isso, pensei que eu não ia conseguir segurar, olha o coração, que lindo. Kit de velas assim suculentas, achei legal, olha, que bonitinha. Fala a verdade, se não dá vontade de levar um de cada, olha só esse vasinho de vidro R$ 9,99, meio perolado, ai gente, que lindo, olha só. Olha só esse quadro, R$ 30,00, pra fazer anotações, ó, dá pra deixar coladinho na geladeira e esse é um rosê gold que eu achei, fiquei encantada, achei lindo, gente, essa cor, olha isso. Aí tem esse outro branquinho com azul, olha isso, pra fazer as anotações, tem um quadrinho assim semanal, olha, de R$ 29,98, pra gente anotar tudo que a gente precisa fazer na semana. A jarra, olha só, gente, pra fazer uma mesa posta, colocar um suco. Tá muito linda, né? Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça aí de clicar em gostei. Essa loja, ela fica no Shopping Aricanduva, tá? Eu já deixei o endereço passando aí no início do vídeo. Vou deixar as redes sociais também na descrição e aí se tiver alguma dúvida é só entrar em contato diretamente com eles, tá bom? Até o próximo vídeo, tchau, tchau, fiquem com Deus.